E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. E eu sou Eduardo Sabag, seja bem-vindo. Verifica se você está inscrito. Muita gente que assiste não se inscreve. Já deixa o seu like. Me segue lá no Instagram. Arroba é Sabag, que toda quinta-feira tem entrevista com alguém do Espiritismo. Semana é com a Fernanda alguma coisa, que é uma espiritualista. Essa próxima semana, né? Porque hoje é sábado. Pessoal, não se esqueça de seguir o Restaurante da Caridade, que eu abri para poder fazer com dinheiro. Obras dentro do Espiritismo, né? Chama Chef Sabag. O Instagram está aí abaixo. Participe das promoções para movimentar o canal. E se você mora em Londrina, você pode pedir pelo delivery que você vai receber na sua casa. E aí você vai dar a sua opinião aí. Bom, pessoal, eu queria fazer esse vídeo para vocês. Na verdade, não é para todo mundo, tá? É para aquelas pessoas que estão, por exemplo, no jeito que eu falo, é vacilando, entendeu? Gastando o tempo da vida delas com coisas que não vão trazer nada em evolução, né? Eu pego como exemplo... Então, ó, esse vídeo não é para você, seguidor, que faz a reforma íntima, que segue o Espiritismo. Mas assiste mesmo assim. E manda para quem você quiser. Eu pego como exemplo o quê? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando do Covid-19, Espiritismo, etc. E aí no meio do vídeo, eu meti o pau no bolso louco e no ladrão. Por quê? São dois políticos nada a ver, né? E aí vem um monte de gente defender. Isso é muito impressionante. Os caras gastam o tempo deles defendendo o político. Então, parem a pensar. Às vezes tem um cara lá que está desempregado, está passando por uma situação difícil. Ou está sofrendo alguma consequência de algum dano do governo. Porque é muito normal a pessoa passar perrengue e ficar devendo imposto, né? O governo no Brasil é horrível. Ele te estorca de tudo quanto é forma, normalmente, claro. Não em todos os casos. Não só o governo federal, prefeitura, estadual. Tudo a mesma coisa, né? Não dá liberdade para a pessoa trabalhar, ganhar seu dinheiro. É tudo absurdo, né? Então, eu vou lá e falo uma coisa dessas. Sabe o que acontece? Os caras vão lá defender o mito. Não pode falar mal do mito que os caras vão lá defendendo. Então, o cara está numa situação terrível, muitas vezes. Ou está numa situação que não seja tão terrível. Mas por que o cara gasta o tempo dele defendendo um político? Pelo amor de Deus, não entra na minha cabeça um negócio desse. O cara para o que ele está fazendo e vai lá na internet gastar. Quer dizer, provavelmente devem ter robôs. Porque eu não acredito que tem tanta gente que não usa o cérebro. Não usa o cérebro, meu. Porque, com certeza, essa espontânea é absoluta. Hoje é um sábado. Se você olhar o Bolsonaro e o Lula, ambos estão com seguranças, com cozinheiro. Se ficarem doentes com covid-19, vão para o Einstein. Os melhores médicos do Brasil, da América Latina. Eles têm tudo do bom e do melhor o tempo inteiro. Gasto no cartão, milionário. Ambos recebem dinheiro demais por causa das verbas dos partidos. Então, assim, a gente teria que estar lutando para isso acabar. E não lutando a favor de políticos. Pelo amor de Deus, sabe por quê? Porque o político, na grande maioria das vezes, não está nem aí para as pessoas. Tem político que está preocupado? Sim. Mas, mesmo assim, a gente tem que lutar contra os benefícios dele. O político que está preocupado é aquele que tira seus próprios benefícios. E a gente vê uns exemplos por aí. Aquele que corta os seus gastos, que gastam o menos possível, que não fica aceitando todo tipo de auxílio que está lá na lei, entendeu? Não esses que gastam um monte, não é verdade? Mas não é sobre político que a gente está falando aqui. O que eu quero falar é que tem gente que precisa de um gatilho para mudar. Aí tem gente que pega o sábado e assiste Netflix o sábado inteiro. Oito horas de porcaria. Tudo bem você ter só diversão. Você ter só uma hora por dia de porcaria. Duas horas por dia de porcaria. Se você tem oito horas livre, vai, estuda um pouco o Espiritismo. Assiste uns vídeos. Meus de preferência. Tem mais de 600 vídeos aí. Ou do Espiritismo mesmo, né? Que também o meu canal é só Espiritismo. Assiste algum programa que vá te trazer algum conhecimento. Entendeu? Claro que a gente tem que se divertir. Às vezes eu assisto algumas coisas bestas no Netflix. Normal. Mas a gente tem que também cuidar da nossa mente e cuidar da nossa reforma íntima. Entendeu? Não basta... Desculpa, pessoal. Não basta a gente apenas se preocupar com coisas fúteis. Entendeu? É aquela velha história. A gente vive num planeta material. A gente tem que viver das coisas materiais. Mas a gente não pode ficar dependente. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Porque nós somos seres espirituais que estamos em evolução. Então, todas as vezes que uma pessoa vai pra balada, ela enche a cara, ela abusa de alguma das coisas que a gente já sabe que são erradas, ela se entope de série nada a ver, ela defende um político maluco. Todas essas coisas... Quer dizer, ela é maluca, defende um político esperto, né? Porque esses caras não são nem um pouco trouxas. Estão vivendo do top, do top, do top. Rasgando e jogando no lixo o nosso dinheiro público, do jeito que eles querem. Todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que acontece, essa pessoa, ela está plantando algo que vai trazer malefícios pra ela. A prova disso é... Vamos avaliar. Quantas pessoas vocês não conhecem, por exemplo, ateus, essa galera aqui, radicais políticos, e até pessoas que passam a vida inteira vendo séries, desesperadoramente. A maioria dessas três pessoas que você encontra, a maioria, né? Não são todas. São depressivos. São depressivos. Por quê? Porque isso é algo muito vazio. Algo muito inútil. E as futilidades também de compra, futilidade de bolsa, futilidade de outras coisas materiais, inclui essa quarta. Nenhuma dessas quatro vai trazer diversão, quer dizer, vai trazer felicidade. Pode trazer sim... Tomei muito café hoje, pessoal. Eu estou com aqui um pouquinho de refluxo. Pode trazer sim, temporariamente, momentaneamente, uma certa diversão. Mas a felicidade verdadeira, não. A felicidade não está nessas coisas. Pelo contrário. Essas quatro coisas fazem assim com a pessoa. Entendeu? Então, a gente tem que acordar pra vida. A gente não é zumbi, que tem que viver sem pensar, fazendo coisas erradas, que não trazem benefício nenhum pra nós. Vai estudar o inglês, meu. Vai estudar uma história que seja. Vai estudar o Espiritismo principalmente. Você para um tempo todos os dias pra assistir um vídeo, pra ler um livro, ler o Livro dos Espíritos, tem audiolivro. Hoje em dia não tem mais desculpa. Antigamente você tinha que ir à terra, arrumar um livro, hoje em dia tem tudo na internet de graça. Você acha de graça a maioria dos livros espíritas, o áudio dos livros, tudo gratuito. Então, não tem desculpa. Não tem porquê a pessoa falar, ai, não dá isso, não dá aquilo. Só que a pessoa tem preguiça de começar. Entendeu? Principalmente porque você acha que os obsessores querem que a pessoa vai lá estudar o inglês e seja uma pessoa melhor? Ou eles preferem que ela fique assistindo Games of Thrones, nem sei se é isso mesmo, no Netflix e continue com esses pensamentos idiotas? O que você acha que ela prefere? Que o obsessor prefere? O obsessor, obviamente, prefere a segunda parte. Você quer que o cara vá lá na casa do amigo dele pra fazer o evangelho? Ou você prefere que o cara vá lá na casa de outro amigo dele pra encher a cara? A gente prefere que o cara faça o bem, óbvio, mas o obsessor prefere que o cara vá encher a cara? Então é sempre nós temos esse poder de decisão entre o certo e o errado. Sempre. A gente sempre tem esse poder de decisão. Infelizmente, as pessoas tomam decisões erradas sem perceber que estão fazendo isso. Porque não parece tão ruim. Parece ruim você ficar lá defendendo o seu político. Parece ruim político de estimação, bandido de estimação, parece ruim você querer passar o dia inteiro assistindo uma coisa? Não parece ruim, mas é. É. E os obsessores adoram isso. Ou você ir tomar cervejinha na casa do seu amigo? É ruim. É péssimo. O obsessor adora isso. Eu vou no supermercado, eu vejo os obsessores na área de bebidas. E eles ficam esperando chegar umas pessoas, pegar a bebida e ir pra casa beber. Não é brincadeira. Eles ficam exatamente lá esperando. Já conversei muitas vezes com eles. Muitas vezes não, né? Porque eu não vou ficar conversando com o obsessor vazio desse burro que não tem nada a agregar. Mas eu já conversei pra descobrir o que eles estavam fazendo lá. E aí eles falam assim, ah, mas por que você não vai num bar? Ele falou, porque o bar já tá cheio de obsessor. Eles não acham que eles são obsessores. O bar já tá cheio, a gente não consegue beber. É tanta gente, tanto espírito em cima do encarnado não dá pra beber. Então eles ficam lá esperando, opa, esse cara pegou uma pinga, vamos com eles. Vamos lá, participou da festa, etc. Então, pessoal, vamos pensar, vamos tentar melhorar a nossa vida. Porque você, quando comete essas falhas que eu falei, acaba baixando a vibração. E qual é o único jeito da gente ficar feliz nesse planeta? É melhorar a nossa vibração. Vamos lembrar uma coisa, vamos lembrar uma coisa. Eu tava vendo esses dias aí, por acaso, caindo nesse negócio. Tem umas bandas coreanas, na verdade, os espíritos pedindo pra eu ler, pra eu pesquisar sobre isso, eu comecei a pesquisar. Tem umas bandas coreanas, K-pop, alguma coisa assim. E vira e mexe, os personagens lá se suicidam. Aí você pega os americanos, atores, atrizes, vira e mexe e se suicidam. Esses dias aí, um cara aí se suicidou aqui. Entendeu? No Brasil. O que é isso? Eles têm dinheiro, têm fama, têm poder, acesso aos melhores hospitais, acesso aos fãs, a qualquer coisa desse planeta. Entendeu? A qualquer coisa. E por que eles se suicidam? Porque eles não alcançam a felicidade verdadeira. Não é Ferrari, não é jato, não é fã, não é poder, não é segurança. Nada disso vai trazer a felicidade. É isso que as pessoas precisam colocar pra vocês entenderem. Entendeu? Eu já fui um cara que já quebrei duas vezes, já fiquei ferrado de grana, devei no monte, depois me reconstruí, depois fiquei com bastante dinheiro. E eu falo pra vocês o seguinte, que a melhor fase da minha vida foi quando eu realmente quebrei pra conhecer o espiritismo. Eu fiquei totalmente sem grana, mas foram os momentos que eu conheci o espiritismo e aquilo me fez muito bem. Entendeu? Então, a felicidade não está. E por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo assim, as pessoas, ai, mas eu não tenho ninguém para morar. Ai, mas ninguém me acha bonito. Ai, mas não sei o que. E daí? Você vai lá, se você pesquisar, é ator que se suicidou, tem um monte. E o cara, tem milhares de fãs que acham ele bonito, milhares de pessoas que poderiam fazer qualquer coisa com ele por dinheiro, milhares de segurança, qualquer coisa, não interessa. O cara tem tudo que a sociedade julga importante e vai lá e se mata. Por quê? Por quê? Ninguém para para pensar nisso? Eu sou esse, será que só eu penso nisso? Porque ele não consegue atingir a boa vibração. E qual é o maior exemplo e melhor que a gente tem se você falar em planeta Terra em vibração? Claro que é Jesus, mas Jesus, a gente não tem muita informação da vida dele, etc. Tem, mas não tanto como, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier viveu totalmente num lugar extremamente simples. Não quis que trocassem nada porque ele poderia aceitar uma fazenda, ele poderia aceitar casa que as pessoas queriam dar para ele e tudo mais, não aceitou. Mas é claro que isso não faria dele pior, né? Mas é porque mostra que ele estava vivendo num quarto simples pra caramba, numa cama simples, numa simplicidade extrema, tanto de roupa, tanto de qualquer coisa, etc. Estava idoso, se vocês entrarem no YouTube aí, escreverem, últimos momentos de Chico Xavier, vocês vão ver uma reportagem da Globo, e o Chico Xavier está velho pra caramba, assim, muito velhinho. Ele não ouve a repórter, ele está todo assim, sabe, andando com ajuda, ele não, já provavelmente acho que já era cego de um olho, né? Já não chegava bem do outro, tinha problema no coração. Se você pegasse qualquer idoso assim, você ia falar coitado, esse cara estava sofrendo muito e o Chico Xavier estava no sorriso de uma ponta a outra. E quando a repórter pergunta o que ela acha, o que ele acha da vida, não sei o quê, ele fala que está muito agradecido a Deus, que ele conseguiu cumprir tudo que ele queria. Então você percebe, você compara os extremos, você pega um ator americano, bonito, né? Ou uma atriz bonita, rico, cheio de tudo que a sociedade considera o melhor de tudo, né? E do outro lado você pega Chico Xavier, que dispensou todos os bens materiais, dispensou todos os fãs, porque ele não, ele tratava todos os bens, mas ele que não gostava de, provavelmente, de um monte de gente vendo ele como um ícone, né? Ele era muito simples, muito humilde, na verdade. Então, um ultra feliz e o outro ultra triste. Explica isso daí. Então, pessoal, quando você for fazer alguma coisa na sua vida, vamos pensar sobre isso e vamos lembrar que não importa falar que é espírita, falar que é isso, que é aquilo, ou não sei o quê, igual muitas pessoas falam assim, eu sou espírita há 40 anos e você não tem que abordar política, não sei o quê, nada a ver. isso faz parte da nossa vida, a gente tem que abordar mesmo, tem que falar de tudo. Se um cara que é espírita há 40 anos, pra mim, ele tem que se tornar um Chico Javier, por quê? Teve tempo suficiente pra ler o livro dos espíritos, ler o livro, ler o evangelho, se dedicar, estudar, fazer a reforma íntima, entendeu? É simples, na verdade, parece difícil, mas não é. Eu dividi a reforma íntima em um vídeo, quer dizer, ajustei, em um vídeo super curto, entendeu? É só a gente se dedicar aquilo ali. Se dedicou aquilo ali, acabou, resolveu o problema. Não importa se você conhece os livros do espiritismo decorados, o que interessa é a reforma íntima mesmo, né? Aquilo que faz, realmente, a reforma íntima é o resumo dos ensinamentos de Jesus. Faz com que a gente se reforme por dentro e fique melhor, né? Então é isso. Eu, graças a Deus, conheço o espiritismo há o quê? Seis anos? Sou espírito há seis anos e mudou a minha vida da água pro vinho. Claro, antes eu já gostava de fazer caridade, etc., mas o espiritismo me deu uma... Nem tenho o que falar. É o Eduardo antes e o espiritismo e o Eduardo depois e o espiritismo, tá? Muito obrigado, pessoal. Deixe seu comentário abaixo, o que você acha, se você gosta de ver. E por curiosidade, que agora eu quero saber de vocês. Se você gosta de ver algumas séries do Netflix, coloca qual que você gosta aí. Porque eu tô curioso pra saber quais que vocês gostam mais, pra saber qual é o perfil das pessoas que seguem o canal. Porque eu sou um cara meio atípico, né? Eu converso mais com espírito do que com pessoas. Eu durmo quatro horas por dia em horários diferentes. Eu tenho uma rotina totalmente diferente. Então não dá pra... pra eu querer basear o meu exemplo de vida, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.